Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês é uma dica, porque dica boa é dica compartilhada. E a dica de hoje, sabe o que é? Um cheirinho bem gostoso. Eu já imprimei vários tipos de cheirinho que a gente está colocando na casa. Quem não acompanhou, corre lá no canal e assiste. E a dica que eu trouxe hoje para vocês é um cheirinho bem gostoso que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já sabe. Mas quem não sabe, vai aprender a estar fazendo hoje aqui comigo no canal. Roda a vinheta e bora preparar o nosso cheirinho. E para o nosso cheirinho que a gente tem, que eu estou usando na casa, que eu tenho certeza que todo mundo que chegar na sua casa vai falar hum, que cheirinho gostoso, eu vou ensinar agora para vocês. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um borrifador, a gente vai precisar de um funil, de 200 ml de água, 100 ml de álcool e 100 ml de amaciante. Você pode estar usando o concentrado, porque o concentrado fica melhor ainda. Aqui no caso eu estou usando o concentrado, mas também se você não tiver o concentrado, também pode usar do mesmo jeito que vai ficar gostoso. Então não tem segredo nenhum para a gente estar preparando esse cheirinho. O que a gente vai ter que fazer? só misturar esses nossos ingredientes. A gente vai colocar aqui, a gente vai colocar 200 ml de água. A gente vai colocar 100 ml de álcool, que o álcool ajuda a secar mais rápido, tá? Você pode estar usando esse cheirinho em todo lugar da sua casa. e o nosso amaciante. Prontinho. Tudo no nosso borrifador. A gente vai pegar, fechar, dar uma chacoalhada. Olha só, é prático, né, gente? É bem prático de estar fazendo. E agora eu vou mostrar para vocês o que vocês podem estar passando em qualquer lugar da sua casa. Então vem comigo. Aqui, ó, eu vou estar usando nessas almofadas que eu tenho aqui, ó. Então, ó, ó, tá vendo? Então você pode estar usando que fica muito cheiroso e rapidinho ele seca, tá? É aquilo que eu falei para vocês, o álcool ajuda a secar. Aqui, ó, eu vou estar passando na cortina também. Olha que delícia. Hum! É que vocês estão aí do outro lado e não dá para sentir, mas sinto um cheiro muito bom. Principalmente a gente que gosta de fazer faxina na casa, ó, no meu puff, que gosta de fazer faxina na casa e depois sentir aquele cheirinho gostoso. Então, ó, deixa essa receitinha pronta que depois daquela faxina geral da casa corre burrifar em tudo que você tem na sua casa, ó, nas almofadas, no sofá. Olha que delícia. Ó, aqui na minha capa de cadeira, olha só, que delícia. Olha quem está aqui sentindo o cheirinho junto. Adole lá embaixo. Vem, então, olha, está gostando do cheirinho? E essas capas aqui, ó, eu já fiz vídeo para vocês, é lá de charme, de detalhe, viu? Então, ó, eu vou pifar depois em todas as minhas cadeiras e dá para você burrifar também nas suas roupas, no guarda-roupa, na cama. Bora lá burrifar. Ó, aqui eu já estou jogando, eu já estou burrifando, ó, nos meus sobeceiros, no meu lençol, olha só, na cortina. Pode estar passando em tudo, viu? Ó, tá vendo? Vou abrir até aqui, ó, guarda-roupa para vocês para dar uma olhada, ó. Vou ficar muito carregando. Enfim, gente, vocês podem estar usando esse cheirinho em tudo que vocês têm aí na casa de vocês, que vai ficar uma delícia. Todo mundo vai chegar lá e vai falar, hum, cheirinho de casa gostosa. Então, essa é a dica que eu trouxe hoje para vocês aí no canal, que é aquilo que eu falei. Quem, muita gente já conhece, agora, quem não conhece, passou a conhecer a dica de uma casa bem cheirosinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi bem rapidinho, que é só uma dica, que quando eu tiver mais dica boa, eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá bom? E quem ainda não é inscrito, se inscreve, dá seu like, não esquece de ativar o sininho e compartilha. Compartilha todos os nossos vídeos com todos os seus amigos, família, enfim, com todo mundo. Um super beijo para cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! I don't deny there's some strange evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed.